Fala galera, beleza? Fazendo um vídeo aqui pra trazer os resultados do segundo mês dos bots aí da Robotip que eu tenho testado. Minha voz tá meio estranha, né, meio diferente, mas é porque eu tô muito gripado, já tô aí tratando, né, caminhando pro fim da gripe, mas acho que a minha voz ainda tá passando aí como uma coisa meio estranha, né, mas é isso aí, tô bem gripado mesmo, né. Então o vídeo aqui, né, tem sido uma experiência interessante ver aqui a Robotip, diferenças ali entre o que eu tenho na Betfair e o que eu tenho aqui na Robotip, na Betfair não, desculpa, lá nos bots do Layback e aqui na Robotip, e eu tenho observado coisas que tem sido interessante pra já meio que demonstrar que coisas que eu pensava ali no passado de fato tem se manifestado mesmo aqui, né, coisas que eu tinha antes só o Layback pra observar. Eu tenho visto que elas se manifestam aqui também na Robotip e tem sido interessante também pra ver as diferenças de resultados e como que, em geral, cada plataforma é diferente da outra, né. Tem um vídeo já bem antigo aqui no canal, no qual eu passei um mês testando lá os bots do BF Bot Manager e as conclusões são parecidas aqui, né, quando eu faço esse teste dos bots da Robotip, né, de observar como que cada plataforma tem as suas características, as suas questões e nunca tem um resultado igual e existe uma certa aleatoriedade, não num sentido ruim que eu vou tentar demonstrar, que eu vou tentar falar dela daqui a pouco, né. Então, os bots que estavam ruins continuam ruins, agora tá duplicado aqui, mas são o mesmo bot, tá. Como eu mudei o nome ali, que eu botei os bots pra aluguel, depois eu vou falar um pouco melhor disso, ficou duplicado, mas é o mesmo bot, tá, se você colocar aqui, ó, é o mesmo resultado, o mesmo bot, né. Então, esse 4,5 limite aqui terminou o mês com 6,14, né, teve um mês um pouco pior do que ele vinha tendo. O back, que eu passei o nome pra back, não cadê, back casa FT aqui, teve um resultado melhor, né, com 14,50 agora de lucro. Meu back empate ficou no mês aí de trocação, né, não evoluiu muito, deixando a desejar aí, quando comparado ao resultado que teve no mês passado, né. E os outros, né, aquele de over mal fez entradas, né, aquele over 0,5 não tava dando certo, até agora tá pior ainda. Esse over 2,5 aqui não roda mais, né, eu parei rapidamente lá no início. Isso aqui, né, o under 3,5 tá ainda aí, né, na luta pra ficar lucrativo, mas ele tá ruim aqui. Mas também lá na exchange do layback, né, esse período tem sido muito ruim pra esse bot under. E o vovô que segue sem fazer entradas, né, vou ter que mexer em algumas coisas ali. Já falei 400 vezes, né, que eu vou ter que mexer em algumas coisas e não mexer ainda, mas é porque eu tô bem sem tempo mesmo, né, tá bem difícil aqui. E o que eu queria falar dessa questão, dessa aleatoriedade, mas não no mau sentido, ela ocorre quando a gente vê aqui a gestão de banca, né, da robótip. O que é que essa gestão de banca aqui faz? Ela registra não só as entradas que o robô fez de fato, mas ela registra também as entradas que o robô deveria ter feito, né, que bateu de acordo com os critérios e, por alguma razão, né, por razões do mercado, a entrada não foi realizada. Pode ser que o mercado tivesse fechado, né, saiu um gol ali na hora da entrada, da qualquer coisa que impediu essa entrada. Então a gente tem aqui uma espécie de um cenário ideal, né, o cenário ideal versus a realidade, né, então se o meu bot aqui do back and path tivesse feito todas as entradas, seriam 36 entradas e ele estaria com 26,60 de lucro. O que aconteceu aqui na realidade é que... Ai, cortou ali, cara. Deixa eu puxar... Aqui ele fez 35 entradas e teve 29,30. Então, né, ele escapou de um hedge aí que deixa o resultado imaginário, né, pior do que o resultado real. Quando a gente olha aqui esse back casa, ele deveria ter um resultado, então, num mundo ideal, né, de 9,70 de lucro em 43 entradas. A gente passa pra cá e ele tem um resultado total de 14,50 em 41 entradas. Então, vamos ver como vai dando diferença nisso aqui, né. O vovô, né, não fez nenhuma entrada, infelizmente. Eu acho que eu tenho que mexer com o gap e testar mais o gap disso aqui pra ver se consegue entrar. O under 3,50 deveria ter, né, um resultado aqui de 1,80 de lucro, né. Então, quase uma stake aí de lucro. E ele tem, na realidade, 72 centavos de prejuízo em 28 entradas, né. Então, é o que perdeu o maior número de entradas, né, de 28 entradas. Quer dizer, de 39 entradas, ele só conseguiu fazer 28 entradas. E o 4,50 limite deveria ter quase um breakeven aqui, né, de 0,64 centavos só. E quando a gente passa pra realidade, ele tem um lucro de 6,14 em 29 entradas. Então, o que eu já tô começando a pensar disso aqui? Eu já tô começando a pensar que seria bem interessante, talvez seja uma coisa pra se propor lá no layback, né. No layback a gente não tem essa dimensão das entradas que nosso bot deveria ter feito nesse cenário ideal e das entradas que ele acabou fazendo na realidade. Quando, lá no início do layback, há uns tempos atrás, as pessoas falavam muito assim, o meu bot deveria ter entrado e ele não entrou, deveria ter entrado e ele não entrou. E isso tudo era uma coisa de ver nos logs, né, observar os logs, por que que não entrou, né, por que que não fez a entrada. E eu fiquei pensando que talvez seria interessante que o layback tivesse essa mesma perspectiva aqui, de algum jeito, desse registro das entradas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas. Porque não será que no final das contas é isso aqui que determina se os nossos métodos estão sendo aleatórios ou não, sabe? Não sei se eu tô conseguindo explicar bem o que eu quero dizer assim, mas... Vamos supor que eu tenho um método que vai fazer 10 entradas num mês. E dessas 10 entradas, né, que ele deveria fazer supostamente pelo backtest que eu fiz e tal, ele só consegue fazer 5. E dessas 5 só que ele faz, vamos supor que os 5 greens ele perde, os 5 heads ele pega, né? E aí, né, será que essa aleatoriedade no longo prazo, será que ela se equilibra? Será que isso, no fim das contas, consegue se equilibrar e consegue dar lucro do mesmo jeito, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso aqui, mas também, né, a Robotip tem aquela propriedade que é igual lá à propriedade do BF Bot Manager, que é tentar fazer a entrada uma vez só, né? E essa entrada que é tentada, né, que se faz, que se tenta fazer lá naquele momento, é a entrada que é registrada. E agora eu tô começando a perceber qual é a vantagem, né, de certa forma, qual é a vantagem do bot tentar entrar uma vez só no mercado, por mais estranho que isso possa parecer, né? Parece que a gente tem um resultado um pouco mais real do que que é que o bot deveria estar fazendo e se ele está ou não está fazendo aquilo que a gente queria que ele fizesse. Não sei se eu consegui deixar isso claro, mas, não sei, né, talvez vou observar, talvez mês que vem eu volte nesse assunto e tente explicar de novo, mas acho que ficou claro, assim, né? Então, e aí o que acontece? Tem a observação dessa aleatoriedade, e isso eu já tinha observado lá no Layback, né, da relação entre entradas a favor do tempo e entradas contra o tempo, porque as entradas contra o tempo têm uma regularidade muito maior, elas apresentam uma regularidade muito maior. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, esse aqui que é aquele over 0,5 que tá bem ruim, né, que é inclusive minha maior tristeza, né, que deu tão errado assim aqui, aqui ele tá, né, dentro das entradas que ele fez e que ele deveria ter feito, ele tá com menos 13,38. E se a gente olha aqui, ó, ó lá, menos 13,32. Então, quando a gente olha esses bots aqui que estão em teste, né, eles têm, assim, eles têm muitas diferenças, né, mas quando a gente pega um over, a gente vê que o over, por ser uma entrada contra o tempo, ele tem uma facilidade muito maior de entrar. E você pega, por exemplo, o... Aquele bot que eu tenho lá de Martingale, né, no Layback, que é o bot com aquele lucro absurdo lá. É um bot contra o tempo, né, Então, ele consegue fazer a entrada, né, ele consegue trabalhar bem, digamos assim, ele consegue não perder entradas porque ele trabalha contra o tempo, né, e é por isso que ele consegue essa regularidade tão grande, né, de sempre pegar aquelas entradas que ele deveria pegar mesmo pra, no fim das contas, ter o green dele, né. Não sei, não sei, tá, eu... São coisas, assim, que eu ainda tô pensando, mas isso parece que... Cara, parece que faz algum sentido, assim, né. É por isso que é bom a gente ir testando e tentando entender as coisas, vendo coisas novas, diferentes, né, porque aí a gente... Em outras plataformas a gente consegue ver coisas da nossa e tudo isso, né. E tem sido, pô, bem interessante mesmo observar isso aqui e ver que aqui também, na Robotip, essas impressões que eu tinha lá sobre a... Sobre bots em geral, né, como que elas se manifestam aqui também. E agora eu tenho me preocupado com isso e eu tenho pensado muito nisso, né, sobre essa relação entre entradas a favor do tempo e entradas contra o tempo. Eu já tava preocupado com isso desde o ano passado e agora, trabalhando aqui, eu tô começando novamente, né, mais uma vez a pensar nessa parada, a pensar nesse negócio aí, né. É um problema aí pra observar esse ano, nesse ano com os bots. Eu quero falar agora sobre a questão de aluguel de bots, né. Aqui no mercado de robô da Robotip, você tem a possibilidade de alugar robôs, né. Então tem robô aqui que é automatizado e tem o robô que não é automatizado, né, que ele só te manda a chip lá no Telegram e você tem que ir fazer na casa de aposta ou na exchange, né. Então se você digitar aqui na pesquisa Maza, por isso que eu coloquei lá no nome daqueles bots, né, vai aparecer aqui os três bots que eu coloquei para, então, o aluguel, né. E aí quando você vê aqui o que tá, o que a Robotip pega, no caso, né, pra dar os resultados desse bot pra quem olhar aqui, não é o resultado real que eu tenho, né, não é o resultado real das entradas todas feitas, é o resultado ideal, né, é o resultado ideal. Então aqui no back-empate, por exemplo, ele tá com 13% de lucro, né, que é um lucro menor do que ele, um pouquinho menor do que ele tem lá no resultado real. O back-FT também tá com um lucro, agora eu não tô lembrando mais, acho que aqui é menor também, né. Não, aqui é maior, enfim, quem quiser olhar, volta lá e compara as duas coisas. E aqui no 4,5 limite ele tá até em red, né, como deveria tá que o resultado real mostrava lá, né. Mas olha a variância, né, desse gráfico aqui nesse 4,5 limite versus a realidade, né. E aí a Robotip tem esse valor aqui, né, esse p-valor aqui da entrada, e é interessante, parece que isso aqui é uma medida que ela vai contra, vai contra não, que ela tenta mostrar se aquele resultado é aleatório ou se ele tem uma tendência a ser um resultado mais consistente, né. E esse aqui, né, do 4,5, que é a pior relação que tem entre a realidade e o que é feito de fato, é aqui justamente o 4,5, né, que esse p-valor é 89,5. Então, né, eu fiquei pensando assim, né, será que no fim das contas o objetivo dos bots é a gente se aproximar cada vez mais da realidade, né, se eu ter um bot que se aproxima muito da realidade de tudo que ele deveria fazer? Será que isso é o ideal? Ou será que muito pelo contrário, o ideal é eu conseguir achar um bot que ele vá contra o resultado que se espera naquele backtest ou naquela coisa, né. Eu vejo que pela minha forma de trabalhar e pelos bots que eu tenho, os meus, muitos dos meus bots, quando você coloca eles no backtest, eles não fazem sentido, né, eu nem uso backtest por isso. Eles não fazem sentido, mas eles têm lucro há mais de um ano. E eu fico pensando, como que é possível que eles não façam sentido, né, quando você põe num backtest e eles ainda estejam lucrativos? Então, o que que parece? Parece que os bots, esses bots lucrativos, eles conseguem aproveitar situações do mercado de alguma forma que não estão previstas nos resultados do backtest. Não sei se dá pra explicar, mas não são todos os bots, tá? Tem bot que você bota no backtest e ele dá exatamente ali o mesmo resultado, né. Tem bot que pelo backtest seria melhor e o resultado do bot é pior, tem a manifestação de tudo, né. Então, né, eu fiquei pensando, como que você aluga bots num cenário incerto desses? Como que você bota uma pessoa pra pagar, sei lá, 100 reais pra você num aluguel, vamos supor, né, de um determinado bot e aí no primeiro mês, justo naquele primeiro mês, a pessoa fica no red. Aí você passa pro segundo mês, a pessoa te paga mais 100 reais, né, ela já investiu 200 reais, o bot fica em red de novo. Aí ela passa pro terceiro mês em red e o bot fica... Ela paga 300 reais pra você e o bot não dá resultado de novo. Ou mesmo que ele dê 50 reais de resultado, a pessoa já tá 250 reais negativo pra trás, né, vamos supor que ele tivesse 50 de lucro, né. Então, né, eu fiquei pensando isso aqui, né, dessa possibilidade, de fazer um programa, um programa de aluguel progressivo de bots. Vamos dizer assim, né, que é mais ou menos assim. Você anuncia um bot pra ser alugado, né, e aí ninguém tem certeza se aquilo ali vai dar dinheiro, se aquilo ali vale a pena, ninguém sabe, né. E aí você começa com um valor simples, 2 reais, 10 reais, 1,99, ou, sei lá, começa grátis. E aí você põe pra rodar o primeiro mês, aí no primeiro mês dá ali lucro. Aí, pro mês, pro segundo mês, né, você vai e aumenta o valor de acordo com o que o bot gerou de lucro pra todo mundo, né. Vamos supor, então, que a stake era 2 reais, você colocou o bot pra ser alugado por 2 reais, e o bot deu 30 reais de lucro, um lucro, assim, absurdo. Aí o que você faz? Pro próximo mês, você vai e põe, por exemplo, ali, né, tira uma relação aí desses 30 reais de lucro e põe ali, então, o aluguel pra 15 reais. Pra ter uma margem de sobra pra aquelas pessoas, né. Eu acho muito agressivo 15 reais, porque se o bot devolver muito, a pessoa vai ficar no breviso muito rápido, né. Mas, entendeu a ideia, assim, de trabalhar com essa progressividade, eu acho, eu fiquei pensando nisso, assim, como uma, porque a minha maior preocupação é a transparência no momento de você fazer esse tipo de coisa. Teve gente aí, no passado, né, já passou muitos anos isso aí, alugando o bot, sem ter a mínima ideia de que resultado aquilo ia dar, sem ter nenhuma ideia da validade daquilo, pagando 600, 800 reais, e ficando depois no prejuízo, um dinheiro perdido pra essas pessoas, né. Justamente por conta dessa insegurança que você tem de ter um feedback das pessoas, né, e da plataforma te dar ferramentas pra acompanhar essas coisas e tal. Então, eu pensei, assim, né, que tal não começar a fazer esse teste, né. Então, eu coloquei aqui, né, três bots, que são os três bots que estão funcionando, pra alugar, né, dois reais por mês de mensalidade e pra gente acompanhar. Quem quiser, então, fazer parte, né, seguir, pode aí pegar qualquer um dos três, né, ou pegar os três, vai pagar dois reais e vai ficar, então, né, com esses bots operando na conta. Eu não sei se alguém vai querer fazer isso, né, eu não sei, assim, até que ponto quem tem a plataforma da Robotip acompanha meu canal e vê meus vídeos e tal, né, mas eu acho que seria interessante fazer isso aqui. E, assim, se eu ver depois, né, que o pessoal tá alugando, né, se as pessoas aparecerem mesmo, mês que vem a gente monta um grupo, né, pra discutir os resultados e pra acompanhar os resultados, porque eu tenho essa preocupação, né, é uma preocupação muito grande se os bots que eu alugar vão fazer as mesmas entradas. Então, né, digamos assim, pra esse teste não ser uma loucura, né, assim, de pedir pras pessoas investirem cem reais num negócio pra testar que não sabe se vai ter resultado nenhum, eu coloquei dois reais por mês. Mas aí, por que que eu não coloquei de graça, né? Não coloquei de graça porque é pra espantar gente muito curiosa também, né? Porque se você colocar de graça aqui, né, mil pessoas podem pegar aqui e começar a seguir, né? Quando bota o dinheiro, mesmo que seja muito pouco, né, mesmo que seja dois reais, aí a pessoa já dá uma pensada antes, né? Uma pensada pequena, mas ela dá, né? Então é só meio que pra espantar esses curiosos. E aí, né, trabalha um mês esses bots aqui, ou dois meses, não sei, aí que tá, eu não sei qual que é o tempo pra pensar isso, né, pra pensar esse recálculo do valor da mensalidade, né? E aí, de acordo com os resultados que eles forem tendo, a gente vai, então, pensando aí, né, no... em como fazer isso. É uma experiência, eu não sei se vai dar certo, né? Então, quem tá aí muito... quem vai ficar aí muito triste de perder dois reais no mês, que não pode perder dois reais no mês de jeito nenhum, não participe. Se alguém quiser participar, se eu ver que algumas pessoas forem... Mesmo que seja uma pessoa, uma pessoa só, tá bom, não tem problema, né? Que é só pra ter uma pessoa em algum lugar do Brasil ou do mundo, né? Uma pessoa com a qual eu não tenho relação nenhuma usando um bot meu e isso funcionando e isso dando certo. É esse teste que eu quero fazer. Então, vou deixar aí, né, se alguém assinar, né, se alguém... Aí eu vou acompanhar ao longo do mês e se a galera assinar, eu monto um grupo ou se eu ver, né, que aparecer um número aí de pessoas daí uns dias, eu vou e monto o grupo e anuncio aqui no canal, né? Deixo o link do grupo e tal pra gente... pra gente poder acompanhar, né? Trocar informações. Ó, essa semana o resultado foi esse, comparar o resultado de todo mundo, né, e tal. Beleza? Então é isso aí, né? Um abraço pra vocês, né, pra quem acompanhou até aqui e até a próxima. Até a próxima.